Porque a caída é fraca! E aí, o alto nos abençoa. Galera, é o seguinte, segundo o Inhalo Pastral, aqui no Gazeta Esportiva, pode abrir o sorriso, se ajeita na poltrona do seu sofá, ou no seu sofá, porque poltrona é uma coisa, sofá é outra, né? É, sofá é outra. Então, beleza, na sua poltrona, no seu sofá, no chão, no puff, super edição do Gazeta Esportiva. E quem tá comigo é o meu querido tetracampeão Miller, o homem, o mito, a lenda. Que sabe muito de bola. E o Thiago Salazar, que tem muitas notícias por aí. Quem choque rei? Tem, no Morumbi. O José Paz tá lá. Ei, José Paz, fortes emoções, hein? Ô, José Paz, sogrão, falou sogrão. Vai ser meu sogro, José Paz. Mas cadê o soco? O filhinho dele ficou no meu bolo. Ele vai contratar você, pra quando ele tiver que dar uma voltinha. É, olha, o bebê dele, o Teozinho, gente, é a coisa mais fofa. Eu vou ser babá. Eu vou ser babá do filho dele. E quem também já chegou aos arredores do estádio é Alexandre Silvestre, com as informações do Palmeiras. Olha lá, Silvestre tá de olho. E tem a grande vitória do Corinthians sobre o Fluminense ontem. E hoje a gente começa uma série de reportagens sobre o nosso querido ídolo, Ayrton Senna. Próxima quarta-feira, Marcos, 30 anos sem o nosso tricampeão, grande ídolo do Brasil. A gente volta. Pode vir, Pacheco. Depois dessa dica. Volta, porque a carne tá fraca. Pessoal, é o seguinte, nós voltamos e eu tenho um recado muito importante pra você aí de casa. A pós-graduação de jornalismo esportivo da Faculdade Casper Líbero vai realizar no dia 7 de maio, terça-feira da semana que vem, às 7 horas da noite, uma aula aberta na minha disciplina, com o seguinte tema, o dia-a-dia do repórter esportivo na Copa do Mundo do Catar. Então, não amanhã, na outra terça-feira. É o dia-a-dia do repórter esportivo no Catar. Eu vou ministrar esse evento com a participação de dois convidados muito especiais. Vocês estão vendo aqui nas fotos. Alexandre Silvestre e, claro, Tiago Salazar, que fizeram a cobertura do Mundial pra TV Gazeta. Então, essa aula, que é uma aula aberta, ela é destinada a estudantes da graduação, da pós-graduação da Casper, pra você que, às vezes, quer saber se vai seguir ou não nessa área, né? Ai, quero trabalhar com jornalismo, não quero. Outras instituições também, vocês que estudam em outras faculdades, podem vir, profissionais de comunicação, demais interessados, tem que fazer inscrição gratuita através do QR Code que tá aparecendo ali, ó. No cantinho em cima da tela, aponta a câmera do seu celular e garanta a sua vaga. Aula aberta dia 7 de maio, 7 da noite, aqui na TV Gazeta, tá certo? Na faculdade Casper Líbero, vai ser demais, vai ser muito bom estar com vocês. E aí, Salazar, tem muita história pra contar da época da Copa do Mundo? Tem muita história pra contar, Michele. Tô ansioso, porque o mais legal é passar por a molecada, que é bem diferente do que dá a impressão, né? Quem vê a gente na tela, você tava aqui nos bastidores e sabia quanto problema é pra resolver, quanta correria, quantas noites sem dormir e tal. Então, o pessoal vê tudo bonitinho na tela, é legal pra gente mostrar como é que é o dia a dia. E foi legal, porque a gente fez, a gente teve essa aula antes de ir, você lembra? É verdade. Antes de ir pra Copa, a gente fez toda a preparação. E agora é o resultado final, né? Como que foi essa cobertura e tudo mais. E começou bem a cobertura, começou bem, como se houvesse pegando Covid. Assim, começou bem. E isso, lembra que eu tinha deixado vocês de stand-by, tipo, eu tinha deixado eles cinco dias só em casa. No dia do voo, o cara testou positivo. Pra eles ficarem quietinhos, protegidinhos, ninguém... Pronto, no dia do voo, pronto, já positivou. Foi uma maravilha. Mas, enfim, a gente vai contar tudo pra vocês, tá? Quarta-feira, o Brasil e o mundo relembram os 30 anos da perda do nosso grande, do nosso eterno ídolo, Ayrton Senna. Em homenagem ao tricampeão mundial, o Gazeta Esportiva traz, a partir de hoje, uma série de reportagens. O primeiro capítulo envolve o desenvolvimento do capacete amarelo eternizado por Senna e também um colecionador de miniaturas. Pode rodar. Levar o Brasil no coração sempre foi uma das paixões do ídolo Ayrton Senna. E ó, que não era só no peito, não, que ele carregava todo esse amor pelo nosso país. Desde a época de kart, em 1978, o orgulho do Ayrton em ser brasileiro também estava na cabeça dele. O capacete não é uma peça muito fácil de lidar. Ela é redonda, tem que ter simetria, aquela coisa toda. E o Ayrton apareceu também, era piloto de kart. Aí um dia apareceu, lá na antiga oficininha, a equipe brasileira eram quatro pilotos. E daí fizemos essa pintura para a equipe brasileira. E ele foi bem, foi vice-campeão mundial lá no Estoril. Quando voltou, ele já ligou e falou, ó, avisa o pessoal que eu vou ficar para mim essa pintura aí. Ficou e marcou história. História que, inclusive, foi reconhecida em 2015, quando a revista britânica Autosport elegeu o capacete usado pelo Senna como o mais icônico de todos os tempos da Fórmula 1. Eu estudei tudo, mas eu queria que o meu pai estivesse aqui hoje para ele saber disso aí tudo, desse capacete mais icônico. E entre os dez, três são pinturas nossas, né, do Piquet e do Emerson também. Até hoje, muitos colecionadores procuram o Alan para comprar uma réplica desse capacete. O Adalberto tem logo cinco deles nessa super coleção aí, de mais de 1.600 itens relacionados ao automobilismo. Na minha coleção, eu sou meio metódico, né, sempre que queria seguir o ano a ano para chegar e tal. Então, eu falei, eu quero o primeiro campeonato de 88, depois veio de 90, do BIA, 91, do TRI até chegar. Tem o de Dona Tom Parker ali também, que é aquela volta que ele deu lá em 93 com a MP4 barra 8, né. E o último ali é dos 30 anos do tricampeonato. Então, é uma edição comemorativa, feito pela CID em parceria com o Instituto lá, em homenagem aos 30 anos do tricampeonato dele. Fazer a cabeça do Ayrton só se fosse assim mesmo, fazendo os capacetes que ele utilizava durante as corridas. É bem verdade que o Senna sempre teve uma personalidade muito forte, mas, por outro lado, o ídolo também tinha muito carinho pelos amigos que fez ao longo da vida. Muito bom, quando ele fazia os pegas na fazenda, ele chamava duas, três equipes lá, umas 20, 30 pessoas. E daí, ele sentava lá na hora do almoço, comia com o prato na mão, batendo papo com todo mundo, contando as histórias. Ele estava ali, estava bem descontraído, né, era muito legal. Amigo, ídolo e pra sempre na memória de todos os brasileiros. Esse era o Ayrton Senna da Silva, um campeão que tinha o Brasil na cabeça, e isso muito também, graças ao Alan Mosca. É uma realização, né, profissional, pra mim, pro meu pai. Não sei se eu conseguiria tanta realização assim em outra profissão. O que é o Ayrton Senna da Silva, um campeão que tinha o Brasil na cabeça, e isso muito também, graças ao Alan Mosca. O que é o Ayrton Senna da Silva? Olha, Michele, eu tive, como disse pra você agora há pouco, em 94, meses antes dele falecer, a seleção brasileira fez um amistoso contra um combinado de jogadores da França, em Paris, no Parque de Príncipe. E o Senna foi no jogo, né, e ele esteve no vestiário. Depois do jogo, eu coincidentemente encontrei ele também nos bastidores, ficamos conversando há um tempão ali, muito simpático, muito querido, né, não só por mim, querido por todos, né, ele já era o grande Senna na oportunidade, né. E, lógico, tive uma grande impressão dele, porque era uma pessoa muito simples, né, atendia todo mundo, dava risada, abraçava todo mundo, seus fãs, quer dizer, então acho que, mesmo ele estando num ambiente que não era dele, que era futebol, ele foi querido com todo mundo, principalmente com os jogadores, né, comigo, né. Ele foi no vestiário, depois do jogo, assistiu a partida, depois do jogo, eu encontrei ele de novo. Então, acho que a minha impressão do Senna ficou essa marcada, porque, de uma pessoa assim, Sazar, muito simpática, muito querida com todo mundo. Você lembra onde você estava no dia do falecimento dele? Ah, lembro, eu estava voltando da escola, lembro de chegar em casa, está todo mundo extremamente comovido e tudo mais. Mas, é assim, o bacana disso tudo é que a gente está fazendo uma série de reportagens de 30 anos da perda. 30 anos! E a Gazeta está fazendo uma série. Isso dá uma dimensão de quem foi o Ayrton Senna. 30 anos depois, ele ainda merece uma série de reportagens para contar a história dele. Eu estou ansioso para ver as próximas. É o tipo de coisa que, para mim, você conhecer o Ayrton Senna, ou a história do Ayrton Senna, ela quase que molda o seu caráter. Eu fiz questão, por exemplo, em casa, de mostrar para as minhas filhas. Sabe quem é o Ayrton Senna? Não, não sabe. Então, vem cá, vamos assistir o filme do Ayrton Senna. Porque, assim, vocês precisam conhecer esse cara. Esse cara é um exemplo, não só para a geração dele, para a época dele, mas ele é um exemplo para todo mundo. E de determinação, de tudo que ele proporcionou para o esporte também, o modo como ele se preparava também, né? Extremamente profissional. Profissionalidade, é duro muitas vezes, né? Para quem não conhecia, muitas vezes duro na profissão, mas era um cara que todo mundo diz que no dia a dia era sensacional. E o que ele representava para o brasileiro naquele momento que viviam os brasileiros? Era demais. O Brasil estava virado de cabeça para baixo, né? As pessoas têm que lembrar dessa contextualização, muito por causa da economia brasileira na época e tudo mais. Muita inflação que tinha. Exatamente. Então, se o brasileiro estava, era sofrido, era complicado. E, de repente, você tinha o Ayrton Senna, assim, aquele momento de êxtase para todo mundo, né? De relaxamento. Era aquele domingo de manhã, era a hora que o brasileiro esquecia todos os problemas que tinha para curtir a corrida. Vários jogos, vários jogos da seleção brasileira, me lembro agora, na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, nós entramos com, o time que ia jogar, entrou com a faixa, né? Homenageando. Eu lembro disso. Verdade, Miller. Bom, agora a gente segue para o Morumbis, onde está o nosso querido José Paes, com as informações do São Paulo. Boa noite, José. A torcida está chegando em bom número por aí? Fala, minha querida Michele Gianella, nova melhor amiga do meu filho, Théo. Beijo grande para você, abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a torcida vai chegando aos pouquinhos aqui no Morumbis. Expectativa de 50 mil pessoas hoje aqui na Casa do São Paulo, para São Paulo e Palmeiras. Choque Rei que começa daqui a pouquinho, às 20 horas. Osmar Menezes vai mostrar para vocês. A gente está numa posição privilegiada aqui. Mostra ali, Pedrinha. Tem que mostrar primeiro ali, a sua esquerda, lá onde tem mais luz. A torcida do São Paulo se aglomerando por ali, no esquema especial da Polícia Militar aqui de São Paulo. Quando é clássico, a torcida fica um pouco mais distante aqui do gradil que é feito, justamente por uma questão de segurança. Então, está todo mundo bem afastado para quando o busão do Palmeiras passar, não haver nenhuma intercorrência por aqui. Lá no fundo tem como mostrar a Pedrinha. A gente sabe que está escuro ali para a imagem, né? Mas é importante mostrar. Olha onde está a Independente. A torcida organizada do São Paulo bem afastada, muito afastada. E os companheiros de imprensa têm que ficar para cá. Então, ali está o Chacon da Jovem Pan por ali se posicionando também. Todo mundo da imprensa foi pedido isso, né? Para a gente ficar bem distante do gradil, para não ter nenhum tipo de problema de segurança por aqui. O jogo é muito importante. É o primeiro clássico, é o primeiro Choque Rei, depois daquele entreveiro todo, daquela treta toda que teve no último São Paulo e Palmeiras aqui no Morumbi. Isabel não pôde usar a sala de imprensa, enfim, aquela coisa toda que a gente vem falando aqui durante os últimos dias. E é um jogo importante porque Luiz Ubeldia, técnico argentino de 43 anos, é a primeira vez que ele vai comandar o São Paulo aqui no Morumbis. Já comandou o time contra o Barcelona de Guayaquil aí pela Copa Libertadores da América na semana passada. Vitória do São Paulo pelo placar de 2x0. É um jogo com muitos ingredientes, né? Nas últimas cinco partidas entre São Paulo e Palmeiras, o São Paulo só perdeu uma. Inclusive foi um 5x0 pro Palmeiras lá no Allianz, mas ganhou a Supercopa em cima do Verdão. Então vem sendo uma pedra no sapato da equipe Alviverde nessa equipe do Abel, o time do São Paulo. Eu vou ficar por aqui nesse lugar que eu tô, Michel, porque é um lugar estratégico pra gente pegar o busão chegando daqui a pouco. Então eu vou ficar por aqui. Quando os busões passarem, eu chamo e aí a gente entrar ao vivo pra mostrar os dois times chegando aqui no Morumbis, tá certo? Devolvo pra vocês aí, beijo grande. Valeu, José Paz. Brigadão, é? O Miller vai sair daqui, vai direto? Como é que é? Bom, vou direto. Acabou o programa aqui, Michel? Tô indo com o meu irmão, meu sobrinho ali pra... Já estão devidamente caracterizados aqui. É, pro Morumbi. Ali atrás, onde tá a torcida, o José Paz tava mostrando pra gente, Michel, ali fica na rua a casa da Independente, né? A torcida informizada, Sazar. E a Dragões da Real, né? São as duas principais torcidas informizadas do São Paulo. Então por isso que tá aquela muvuca toda ali, porque dia de jogo, realmente, a torcida informizada enche ali aquele lugar. Eu só lamento que às vezes a polícia abre demais, né? É, exatamente. O torcedor tá ali pra ver e fica a 500 metros. Eu acho que devia ficar mais perto, exatamente. Deixa fazer festa, deixa fazer festa. Concordo, exatamente. Eu acho que devia... Aqui no Brasil, aliás, pra tudo isso, nas arquibancadas, eu acho que o pessoal acaba cerceando muito a festa do torcedor, que tá lá só pra fazer festa. Na hora do time adversário, tudo bem, você pode abrir, mas na hora que vai passar o ônibus do São Paulo, deixa a galera grudar, deixa passar energia pros jogadores. Até porque o torcedor europeu, quando eu joguei na Itália, o Sazar, eu fui bem lembrado do que você falou aí, eu tô me lembrando agora, que o torcedor europeu, ele é diferente do brasileiro. O torcedor europeu, ele comemora, assim, mais calorosamente quando o time conquista um título. Agora, o torcedor brasileiro, ele é emocional, sentimental. Pré-jogo, terceira rodada do brasileirão. Ele gosta de abraçar, de jogar camisa pro jogador autografar, então, ficar perto ali a torcida e o ônibus passando, não tem atmosfera melhor, Michele, pro jogador. É legal mesmo. Ah, é muito legal. Apesar que vocês viram recentemente um vídeo do Everton, o goleiro do Palmeiras, soltou, né, o Palmeiras ali, a torcida fazendo aquela festa, chegando pra final do Paulistão, o Hendrik dormindo no ônibus. Ah, tá tão relaxada. Ele não tava dormindo, ele tava se concentrando pra fazer o gol. Concentrando, se preparando. Deixa ele dormir, deixa ele dormir. De um lado do Morumbis, para o outro. Agora, chega mais. Alexandre Silvester Stallone. Boa noite, Silveira. Conta a provável escalação do Palmeiras pra gente. Ah, você pensa que eu sou bobo, Michele. Boa noite. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu também estou num ponto estratégico aqui, ao lado do estádio do Morumbi, nas barraquinhas, né? Tem aquele suquinho de cevada gelado, a galera esquentando as turbinas, comendo aquele lanche de calabresa, de pernil. E eu vou pedir a gentileza do Márcio Arcângelo girar a câmera, junto com o Eduardo, que tá fazendo a luz, que eu vou me sentar a esta mesa, pra trocar uma ideia com os meus amigos. Tudo bem? Prazer, Alexandre. O senhor é o... Cláudio. Cláudio, vamos escalar junto o time do Palmeiras, cara. Eu vou tentar entrar na mente do Abel Ferreira. Porque a escalação, pra valer, só sai às 19 horas, quando eu estiver terminando o programa. Mas eu vou escalar e você vai me dizer se é um time perigoso ou não, pro seu São Paulo, o nosso, vai. Até porque eu não escondo de ninguém. É isso aí. Tentar vencer de novo. Vamos lá. Eu acho que o Abel não vai poupar, viu, pessoal? Porque se for pra poupar, já que não vem poupando, se for pra poupar de verdade, que poupe quinta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Que convenhamos, é um tricolor, claro, o Botafogo merece respeito, mas não é o São Paulo. Então eu acho que o Abel vem com força máxima, você concorda? Com certeza, vem com ele, tem de melhor. Tem de melhor. Então o que tem de melhor? O Zé Rafael já tá recuperado, mas deve começar no banco. No máximo no banco, na minha modesta opinião. O Everton no gol, baita goleiro, hein, velho? Bom. Muito bom. Só muito bom. Na seleção. Beleza. Então o Everton no gol, acho que o Abel vem com os três zagueiros, o Gomes, o Luan e o Murilo. Aí uma linha de quatro ali, ó, com o Mike espetando pelo lado direito. O Rios e o Aníbal, bela dupla de volantes do Palmeiras, e o Piqueires fechando essa linha. Com o Rafael Veiga, que tá muito cansado, mas o homem não tira ele do time. Então, ou o Veiga ou o Luiz Guilherme. Te assusta esse meio campo? Prefiro o Veiga. Você prefere o Veiga pra ganhar ou pra perder do Palmeiras? Pra nós, pra nós ganhar do Palmeiras. Porque o Veiga tá cansadinho? Tá cansado, tá morto, faz tempo que não joga nada, é melhor ele. Luiz Guilherme pode meter uma correria. Ele é moleque, vai correr, vai dar canseira no nosso volante, é melhor ele. Aí acho que não tem como escapar do Hendrik no ataque com o Flaco Lopes. Aliás, o Flaco Lopes, ó, quem resgatou o Flaco Lopes, gente, lá na época da pandemia, foi o técnico do São Paulo, você sabia? O Zubeldia, que era o técnico do Lanús, o Flaco tava num time menor, categoria de base e tal. O Zubeldia foi lá, conta o resto da história, já que você sabe. Ele mesmo falou que ele é o pai profissional. É o pai dele, né? É o adversário. Então hoje ele vai respeitar, não vai fazer nada. Ah, tá bom. Palpite pro jogo. 1x0 pro São Paulo. 1x0 pro São Paulo. Gol do Caleri, né? Gol do Caleri. É, gol do Caleri. É, mas tem o Flaco lá do outro lado. 1x0 pro São Paulo. Hoje ele não vai fazer gol de nós, não vai. Você acha que o Zubeldia tem um pouquinho de Abel Ferreira, pelo que você já viu ali à beira do campo no jogo de estrela? Ele é doido igual, cara. Ele tem os parafusos soltos. É, e eu gostei. Gostei do que vi, eu acho que ele vai dar certo pro São Paulo. Então tá bom. Só que a escalação do São Paulo é com o Zé Paz. Só pra terminar a rodada aqui, seu nome? Meu nome é Weverton. Weverton? Isso. O mesmo nome do adversário. O placar pra hoje? Hoje é 2x1. 2x1. É o meu placar também pro São Paulo vencendo. Você? Meu nome é Gabriel e o placar é 2x0. 2x0. Então, pelo jeito, o São Paulo vai continuar sendo a pedra no São Paulo. Coloca aqui, ó. Você, ó. Eu vou te dedar em rede nacional. Você é corintiano. Não, você é doido. Fala isso não. Fala isso não. Fala isso não, pô. Você passa do Chico Lang, então. Não, gente boa, gente boa. Não precisa fugir, né? Não, gente boa, gente boa. Vamos fazer o jogo hoje, hein? Você quer que esclare o estádio, né? 0x0. 0x0 lá. É com vocês aí. Muito bom. É isso aí. O pessoal tá lá, animado, já se preparando pro jogo. Chico Lang, manda um beijo pra todos vocês. Sempre bem lembrado. Sempre muito bem lembrado. Chico Lang, querido. Tava hoje aí na nossa redação, dando muita opinião. Bom, agora chegou a hora que eu gosto. Primeiro o campinho, diretor. Vai pôr o campinho? Vamos pro palpitômetro? Então vai. Musiquinha. Qual que é a música agora? A gente mudou a música. É hora de dar palpite. Sem medo de ser feliz. Não vale empate. Não, vale, né? Mas se tem clássico, tem que ter palpitômetro. E quem começa é o pai do Theo, José Paz, marido da Gi. Diga, José Paz. Qual é o seu palpite pra São Paulo? Dois para o São Paulo. Dois para o São Paulo. Um para o Palmeiras. Pode me cobrar depois. Beleza. Então dois a um pro São Paulo. Um palpite do Miller. 1x0, Tricolor. 1x0, Tricolor. E o palpite do irmão do Miller? Qual que é? 2x0 pra quem? Ele tá vestido todo São Paulo. 2x0, Tricolor. O Miller deixa ele aqui, se ele não fala. E você, Salazar? 1x0, Palmeiras. 1x0, Palmeiras? Tá secando mesmo? Tô secando. O Palmeiras tem o melhor elenco, tem o melhor técnico, vive uma fase melhor. Verdade. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Mas eu acho que o Palmeiras é melhor. E vai dar para o Palmeiras. Não fica bravo comigo. Mas o meu palpite é igual do José Paz, só que invertido. Para o Palmeiras. 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras. Né? É isso que eu falei? Você vê que tá todo mundo achando que o jogo vai ser equilibrado. A margem é sempre de um golzinho, assim. Vamos ver. Será que o Zubeldia consegue ganhar do Abel Ferreira? Opa! Desse Palmeiras aí que o time dá virada. Silvestre quer dar o palpite dele também? Bora, Silver? Bora! Eu já antecipei aqui na conversa com os amigos da Michelle. Para mim, apesar do Palmeiras ser mais time, vai dar São Paulo 2x1. 2x1 tá com o José Paz. É o mesmo palpite meu, só que invertido. Repetiu? Ah, não. Não. Só o José e o Silvestre. Beleza, amanhã a gente vê quem que ganhou. Se alguém ganhou. Valendo um carro zero quilômetro, hein? Vai para o Palmeiras. De 1914. Não sei, não. Bom, o Corinthians acabou ontem com uma sequência de maus resultados na temporada. E foi em grande estilo. Porque o Corinthians é assim, né? Ou é 8x80. Que vitória sobre o Fluminense. Vale a pena conferir. O anúncio de Carlos Miguel como titular da meta corintiana contra o Fluminense nesse domingo deu até uma travada no telão e no sistema de som da Nelquímica Arena. O gigante Cássio, entre os reservas dessa vez, também foi aplaudido pela fiel torcida. Uma decisão difícil para o técnico do timão. Antônio Oliveira, que teve uma baixa de última hora. E Yuri Alberto, machucado. E não é que logo no primeiro arranque, Pedro Henrique se lesionou. Entrou o Mosquito na ponta direita. Aos 18 minutos, Garro foi derrubado na entrada da área. Atuando como o tal do falso nove. Romero pediu passagem, atacando de cobrador de falta. Recuou para o Fábio. Poderia ter caprichado mais. Do outro lado, o Carlos Miguel até então não havia tido muito trabalho, não. Já o juizão da partida. Jogo físico, entradas fortes. Cartões. Emoção mesmo, só na saídinha exagerada do flu de Fernando Diniz, Mosquito travado, quase abriu o placar. Pressão do Corinthians, que de escanteio, chegou a acertar a trave na testada de Félix Torres. O gol estava maduro e caiu do pé, 39 da etapa inicial, Caixa, Wesley, 1 a 0, Coringão. Primeiro gol do Timão no Campeonato Brasileiro. E depois do primeiro, vem o segundo, nos acréscimos, Wesley, a la Mbappé. E Mbappé do Parque São Jorge fez fila e marcou um gol de placa. 2 a 0. Na volta do intervalo, após as mudanças de Diniz, nem deu tempo do tricolor das Laranjeiras se ajeitar em campo. Garro colocou na medida, na cabeça do zagueirão Kaká, que ampliou para 3 a 0. Enfim, uma batata quente para cima do Carlos Miguel, na bomba do Douglas Costa. Fagner disparou de longe, a bola desviou na zaga, matou o goleirão e por pouco não morreu na gaveta. A goleada se confirmou para a alegria de 42 mil pessoas presentes em Itaquera. Finalmente, um Domingão feliz para os corintianos na temporada 2024. E para Cássio, que nem jogou, mas foi ovacionado. O que vocês acharam do jogo do Corinthians? Dá para, tipo, agora vai? Dá para, pronto, saiu a zica, acabou? Desenvolvimento, calma. Ah, por quê? Como é que é? Cara, eu achei muito interessante a partida do Corinthians. Contra o Argentinos Juniors, eu até brinquei aqui. Falei, bom, o Corinthians fez marcação pressão? Não. Esperou atrás? Também não. Teve poste de bola? Também não. A gente, você não conseguia identificar qual que foi a proposta de jogo do Corinthians. Não dava nem para falar assim, poxa, tentou fazer uma coisa que não deu certo. Não, você não conseguia identificar nem o que o Corinthians tinha tentado. Então, completamente diferente de ontem contra o Fluminense. Só um minutinho, o ônibus do São Paulo está chegando lá no Morumbi. Vamos dar um pulinho lá com o José Paes. Está contigo, Zé. Busão do Palmeiras chegando aqui agora no Morumbi, Michele. E chegou muito rápido, rasgando, acelerando, para passar bem rápido por aqui pelo isolamento feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Palmeiras, então, já está aqui no Morumbi para esse Super Clássico, enquanto a torcida do São Paulo grita sem Mundial, enquanto chega a delegação do Palmeiras. O Palmeiras, que tem quatro pontos no Campeonato Brasileiro, tem uma vitória, um empate, uma derrota, vem para esse Clássico aqui com muita expectativa de vitória. Então, Palmeiras está na casa. Palmeiras já está na casa São Paulina para o jogo de daqui a pouco. Eu fico na expectativa aqui, eu estou até tentando olhar. Eu acho que daqui a pouquinho teremos o ônibus do São Paulo. Geralmente, eles vêm juntos, mas agora veio só o primeiro do Palmeiras. A gente fica na expectativa para a chegada do ônibus do São Paulo. Se você quiser, eu vou dando algumas informações aqui, Michele. Se não, já devolvo para você aí, para você tocar no programa. E eu retorno quando chegar o busão São Paulino. Pode ir daí, então, Michele. O diretor disse que eu posso devolver para você. Beijo grande. Beleza, Zé. A gente já volta com você. Vamos terminar de falar aqui do Corinthians. E a gente já volta para lá, tá? Mas fica aí. Fica posicionado com a imagem até na tela. Fala, Salazar. Ao vivo, sempre prioridade. Então, é isso, Miller. Para mim, foi isso. Para mim, a gente conseguiu enxergar qual a proposta de jogo do Corinthians. E eu, assim, para mim, o Antônio Oliveira acertou nessa tentativa de marcar pressão, subir a marcação dos jogadores, os volantes jogando em linha alta também. Complicou essa famosa saída de bola do Fluminense. Que, no meu entender, não estou tirando mérito do Corinthians, mas o Fluminense também facilitou bastante, né? Porque jogou aberto, jogou dando espaço, forçou demais essa saída. Muito pressionado. Mas muito pressionado. Claramente, o time estava encurralado e não abdicava de fazer a saídinha. Essa saídinha rendeu dois gols para o Corinthians e ajudou demais. Porque foram dois gols oriundos dessa saídinha de bola. Bom, melhor para o Corinthians. Cumpriu seu papel. Para mim, a estratégia de um com a estratégia de outro. A Antônio Oliveira foi mais eficaz, foi mais inteligente e foi uma partidaça. Foi um 3x0, com cara de 3x0 mesmo, Miller. Olha, Salazar, Michele, o time mais fácil para se vencer é o Fluminense. Por que, Miller? Porque é um time que, com essa tal da saídinha, ele fica muito exposto. Ou seja, uma coisa é você se expor, outra coisa é você estar mal posicionado. Mas toda vez é assim, né? Então, ele faz essas duas coisas, o Diniz faz essas duas coisas no time. Eles põem o time e o time fica mal posicionado. Pode ver nas roubadas de bola. Miller, um minutinho. São Paulo chegando. Miller quer ver a chegada do ônibus do São Paulo. Vamos mostrar lá, diretor? Olha lá. Bora, mim. Bora, mim. Eu estou agachado aqui para tentar ver de longe se está chegando o ônibus do São Paulo. Porque o ônibus do São Paulo, ele vem mais devagar. Obviamente, o São Paulo é o time da casa. Vai jogar aqui no Morumbis com um apoio aí de 50 mil pessoas. E aí vem as motos da Rocam, com muita velocidade, trazendo o ônibus do São Paulo para você ao vivasso. No Gazeta Esportiva, no momento em que chega uma viatura da polícia na frente e atrás, o ônibus do São Paulo. Ele mesmo, chegando aqui na Casa São Paulina, no Morumbis. Uma festa danada da torcida. Nas imagens brilhantes de Osmar Menezes, você vai acompanhando tudo aqui no Gazeta Esportiva. Bem mais devagar o ônibus do São Paulo, né, Michel? Claro, para os jogadores sentirem o clima desse superclássico que vai acontecer aqui no estádio do Morumbis. Bem devagarzinho, bem devagarzinho, vai passando o ônibus do São Paulo. Você acompanhando ali na frase do mestre Tele Santana. É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela. Uma frase que já ficou muito famosa aqui no São Paulo. Vai chegando, então. Olha os fogos aí, Mi. Os fogos da torcida São Paulina, da Independente, a principal torcida organizada do São Paulo. O São Paulo que terá Rames Rodrigues no banco de reservas hoje nesse superclássico. Volta a ser relacionado, estava machucado, mas volta a ser relacionado. E será relacionado, então, pela primeira vez pelo técnico argentino Luiz Zubeldia, de 43 anos. Rames Rodrigues ficará no banco de reservas. Daqui a pouquinho eu trago a escalação oficial do São Paulo para esse jogo, porque promete, viu, Michele? Vai ser um jogaço. O São Paulo está na casa e eu devolvo para vocês com imagens do busão entrando. Ó, parece que vai bater, né, Mi? Ali no teto, mas não bate, não. Já estamos acostumados aqui, já. São Paulo está na casa, Mi. Devolvo para você. Beijo grande. Está rouco, Zé Paz, hein? Já não está sem voz. Ficou até que hora? Curtiu até que hora? Até que hora ficou a criança? Curtiu até essa, hein? Ficou a criança, porque essa criança aqui ficou até tarde no casamento da Má. Agora a Marina é uma senhora, hein? Hoje é só a aguinha aqui, ó. Agora a Marina é senhora casada. Está onde, né? Serras Gaúchas, será? Gramado. Gramado, Serras Gaúchas. Lugar bom demais, comer chocolate. Bom, continuando sobre o Corinthians, Fluminense deixa jogar. O Miriam falou que o Fluminense é o time mais fácil de marcar gol, é isso? De sofrer gols. Porque é o time que fica exposto e ao mesmo tempo mal posicionado. Haja vista os dois gols do Corinthians, perdão, os três gols do Corinthians foram assim. Se você olhar bem... E um deles é o Cano, que perde a bola lá quase na meia lua. Para você ver como eu tenho razão. É bem fato você olhar as imagens, Michele. Quem perde a bola no primeiro gol do Wesley é o Cano, que é um atacante. Quer dizer, quando você improvisa, você aumenta a possibilidade de errar. E foi o que aconteceu com o Fluminense. O Corinthians, como disse o Salazar, bem posicionado em campo. Porque o time ficou compacto. O Wesley não ficou aberto. As duas bolas que ele subiu... Ele subiu todo mundo. Exatamente. Ele estava fechado, compacto. Então acho que essa harmonia do time do Corinthians de marcar em cima. E esse desajuste do time do Fluminense de... É um bando de índio que o Cano tem que receber a bola como volante. E não existe o volante. Cadê o volante? Olha só. Olha lá. E esse gol? Fala aí, Miriam. Você que jogou ali. Olha só a individualidade. A individualidade na mudança de direção. Ele não ficou passando o pé por cima da bola. Ele foi objetivo. Criativo, objetivo. E a finalização foi perfeita, virando o pé, matando o Fabinho. Então acho que o Wesley, com certeza, foi o grande protagonista do jogo. Olha só. Felipe Melo, o cara está telado no chão. Olha, a conversa com a Gaviões rendeu, hein? Opa! Eu sabia que a Gaviões estava com a Gaviões. Não, mas isso não tem nada a ver com a Gaviões. Ah, tem sim. Veja bem, eu acho que o Felipe... Todo mundo correu mais. Eu estou sentindo a galera. O Felipe Melo não tinha o que fazer ali. Foi nem tudo de nada. O Felipe Melo não tinha o que fazer. Ali é um desespero, não tem opção. Quer dizer, as opções são dos... É do atacante, não do back, né? Então ele tinha... Escolher a opção, Michelin. Eu achei estranho o Fluminense não marcar nenhum gol. Porque eu... Chutou uma bola no gol. Uma das piores partidas do Fluminense foi ontem. Jogou muito mal. Diferente do Corinthians, jogou muito bem. Eu acho que o primeiro tempo, o Corinthians matou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians mais administrou do que buscou o terceiro gol. Porque, Salazar, se você buscasse o terceiro, o Corinthians teria feito o terceiro gol. A Gaviões vai lá de novo quando agora, Salazar, dar o treino? Quando é? Se jogar assim sempre, só vai para fazer festa. Bom, o técnico Antônio Oliveira falou sobre a opção de deixar o Cássio no banco de reservas ontem. Eu acho que isso também tem a ver com a Gaviões, porque eles pediram isso de acordo com o que eles comunicaram. É, mas depois daquela entrevista lá, acho que ia ser meio inevitável. É, eles falaram isso aí. Bom, pode rodar. Relativamente ao Cássio, é uma conversa entre mim e o Cássio. Portanto, ninguém tem nada a ver com isso. É uma situação interna minha, daquilo que é a minha forma de gerir um grupo de trabalho. Aqui o Cássio não é culpado de nada. Estamos aqui para o ajudar. Ele vai voltar forte, mas primeiramente temos que olhar sempre para o ser humano. E isso é a minha principal prioridade. E como eles sabem, estou aqui sempre para os proteger. Você falou, claro, a respeito do Cássio, da conversa, da preservação do ídolo. O outro lado também, o Carlos Miguel como titular. Hoje foi um jogo que ele foi muito pouco acionado pelo time do Fluminense. Você pretende dar uma sequência esperada ao Carlos Miguel neste momento? E agora, eu acho que ainda agora acabou o jogo, portanto, eu sei lá o que acabou. Nem sei onde é que eu vou jantar. Não é que eu vou lá saber se o... Sobre essa decisão relativamente ao futuro, não... Nem tem que pensar, as coisas são pensadas. Tem que haver fundamento nas minhas decisões. Às vezes acerto, outras vezes erro. Espero que Deus me dê sanidade mental para estar sempre mais predisposto a acertar do que errar. O que vocês acharam disso? Bom, você vê a situação do Antônio Oliveira, né? Ele colocou o Cássio no banco. Está muito claro, o Cássio precisava ir para o banco por causa da entrevista dele. Porque ele não estava bem psicologicamente. Ele não estava bem, então ele precisava ser retirado de cena um pouquinho agora, porque ele não está bem. E você percebe que mesmo depois desse jogo, o Antônio Oliveira não banca o Carlos Miguel. Não é uma situação assim, ó, o Cássio perdeu a titularidade, o titular agora é o Carlos Miguel. O técnico deixa claro que não é isso que está acontecendo. O Cássio é o titular do Corinthians. O Cássio continua sendo o titular do Corinthians. É uma situação peculiar, é um momento. É uma situação que está vivendo o Cássio ali, é uma coisa quase que pessoal dele. E por preservação para o Cássio dar essa volta por cima, ele foi retirado um pouquinho de cena. É isso que me parece, principalmente com a entrevista do Antônio Oliveira, que não banca a titularidade do Carlos Miguel. Achei bem legal a atitude dos torcedores na Neoquímica Arena. Aplaudiram o Cássio, gritaram o nome dele, o Cássio saiu do campo chorando e tudo mais. É isso, o Cássio está vivendo um momento ali emotivo e tudo mais. Ele precisa se cuidar para voltar a ser o Cássio que todo mundo conhece. Porque para mim é questão de tempo. O Cássio continua sendo o titular do Corinthians e em breve vai voltar. Miller, eu sei que o Miller não gostou do Cássio ter ficado no banco. Eu também não. Eu também não. Mas o que você achou, Miller? Veja bem, Michelle, a gente pode até fazer um paralelo com o Everton, que a imprensa muito criticou. Nas falhas que ele cometeu no Cabo Paulista, realmente falha é falha, erro é erro, a gente não pode maquiar. Nem por isso o Abel o descartou, deixou ele no banco. Exatamente. Abraçou o jogador, muito pelo contrário, entendeu? Então, acho que quando se fala muito nessa questão do emocional, que ele está abalado, eu discordo totalmente, até porque o Cássio, para mim, não está em má fase. Ele cometeu algumas falhas, tanto é reconhecida por ele. Sim. Ele me admitiu o erro. Sim. Beleza, isso é uma coisa. Agora, faltava o treinador, o atual treinador do Corinthians, Antônio Niveira, abraçar o Cássio e dizer, olha, os treinadores, eu falei isso no mês de ontem, os treinadores, antigamente, Michelle, o que eles faziam? Eles compravam a briga dos jogadores, dizendo assim, não, você vai jogar porque você é meu homem de confiança, você, independente da história, você atualmente continua sendo ainda um protagonista e você vai para o jogo. A exposição, né, a exposição é normal. Mas eu acho que ontem ficou claro que o povo está com o Cássio lá. Mas veja bem, Michelle, isso o Garrafa citou muito bem, uma coisa é a rede social, outra coisa é o campo. Bom, então estamos aqui, ponto pacífico, Cássio ovacionado, será que ele joga o próximo jogo? Então, é que tal, o Antônio deixou isso aberto e agora, eu acho que, sinceramente, ele tinha que tomar uma decisão sobre isso, mas é difícil tomar uma decisão. Agora, uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte, muito recai essa pressão sobre o Cássio, que para mim é desproporcional, eu estou com o Miller, falhou um dia aqui, falhou um lance ali, mas é o Cássio, você tem que bancar. Uma falha ou outra, no outro jogo ele salvou, normal, uma oscilação de temporada, como viveu o Everton, como viveu o João Paulo, sacar do time e ser massacrado nas redes sociais, eu falei isso aqui, que o Miller destacou, falei no Gazeta Esportiva, uma coisa é na rede social, porque lá na Neuquímica Arena é isso aí que nós estamos vendo. É isso aí. Ele é ovacionado até no banco de reservas. Sempre. E agora, você, quem é que está, sabe quem está pior que o Cássio e merecia ficar no banco? O Fagner. O Fagner. Isso é total. Só que, de novo, o Cássio vai para o banco e o Fagner é titular, não dá entrevista, joga mal e some. Ah, é por isso que sobra na conta do Cássio. A final do campeonato metropolitano de futsal, sub-18, gente, terminou com cenas lamentáveis na manhã de sábado, muito triste. Muito triste, até ter que mostrar isso daqui, eu nem queria mostrar, mas é notícia no ginásio presidente Ciro II, aqui em São Paulo. Já nos instantes finais do jogo, que tinha vitória ao Viver de por 5 a 2, era um jogo ali entre Palmeiras e Corinthians, começou uma confusão entre jogadores. Aí, na sequência, torcedores corintianos invadiram a quadra, entraram na briga e partiram para cima dos adversários. Informações divulgadas pelo Palmeiras, vários atletas ficaram feridos, não estão feridos em situação grave, tá? O clube acusou ainda torcedores rivais de agredirem familiares de jogadores, porque esse aí é um ambiente muito familiar, né? Vai mãe, pai, vai prestigiar os filhos. A Federação Paulista de Futebol de Salão emitiu uma nota em que aponta a organizada do Corinthians como responsável pelas agressões e também informou que acionou a Polícia Civil para investigar o caso. Não sei se a Federação Paulista de Futebol vai tomar alguma atitude em relação a isso, né? Corinthians e Palmeiras cobraram também a Federação, mas a entidade alegou que o local contava com policiais e com seguranças dos clubes. Então a gente aguarda a apuração do caso para dar mais notícias para vocês. Mas que polícia que tem ali? Então, cadê a polícia? As imagens estão bem claras. Não dá para ver. Não tem nenhuma polícia ali. Não tem, é. Cadê a contenção, né? Exatamente. Eu acho que a Federação aí de Futebol de Salão está errada. Se omitiu, eu acho que estão se omitindo. A responsabilidade é toda da Federação. Devia colocar uma segurança maior, né? Porque tem bastante gente assistindo o jogo. Eu não estou dizendo assim, a culpa não é da Federação nesse sentido, né? A culpa são dos caras que invadiram para bater em todo mundo, que não tem cabimento, como o pessoal relator que estava lá, falando assim, um monte de homem barbado batendo num monte de garoto e senhor de idade. Não tem nenhum cabimento à atitude dos torcedores que invadiram. Agora, a Federação não pode se eximir da responsabilidade de oferecer segurança para um jogo desse. Corinthians e Palmeiras é um Corinthians e Palmeiras em qualquer lugar, em qualquer condição. É um futsal, sub-18. Corinthians e Palmeiras com essa presença de torcida está na cara, está óbvio pelas imagens que tinha que ter mais policiamento. Deixa eu entender, a briga começou com os próprios jogadores? É, os próprios jogadores. Estava 5x2, se não me engano, para o Palmeiras. Estava no finalzinho do jogo, Corinthians perdendo, eles começaram a se desentender. O que é muito comum, começaram a brigar. Só que aí tem um momento ali que tem um corintiano do time, né? Um jogador que ele acaba encurralado perto dos torcedores e os torcedores entram para entrar na briga, sabe? Vamos proteger os nossos, vamos ajudar os corintianos. Não tem nenhum cabimento, óbvio, né? É muito triste. Famentável. Só que aí é um monte de homem indo para cima de um monte de garoto. Aí é covardia também, né? Bom, Silvestre, você está no Morumbi? Onde você está, Silvestre? Aqui do lado de fora, ainda perto das barraquinhas, Michele. Mas para dar uma informação muito importante, porque eu especulei com a diretora de São Paulo nessa tarde se haveria um encontro, não recebi uma informação precisa. O que a fonte disse para mim, deixa fluir, deixa rolar. E olha a foto que eu recebo agora no meu celular, que já está disparando aí, disparada, circulando nas redes sociais. O Belmonte, diretor de São Paulo, abraçando o Abel Ferreira na chegada ao estádio do Morumbi, né? Em tese, colocando por essa imagem um ponto final naquele desconforto todo, naquela ofensa do Belmonte no jogo passado, xingando o Abel, português disso, português daquilo, etc e tal. Lembrando que o São Paulo não abriu a sala de imprensa naquela oportunidade para o Abel conceder a entrevista. O Abel também não fez questão de dar a entrevista. E hoje um acordo que já foi articulado, costurado ao longo das últimas semanas, vai acontecer por aqui depois do jogo. A sala será sim aberta para o Abel Ferreira. A sala onde falará também o Zubeu Dia é a sala de imprensa das coletivas dos técnicos há anos aqui no Morumbi. Então ela será compartilhada pelos dois treinadores. E em breve o São Paulo irá montar uma sala de coletivas para o clube visitante, que ficará num outro setor, no subterrâneo do estádio, perto do túnel, por onde dá acesso ao vestiário do time visitante. Mas essa imagem aqui que eu mostrei para vocês é emblemática. Colocando, imagino eu, espero que seja sincera, um ponto final nessa treta toda, porque a briga é sempre dentro do campo. Então Belmonte e Abel se abraçando. Imaginemos então que o que vai ocorrer dentro de campo fique restrito ao gramado e não tenhamos mais atos desse tipo. Ficou legal, achei legal a imagem aí. Agora vamos ver o que vai acontecer depois do jogo, né Michelle? Por enquanto é só, minha querida. Beleza Silvestre, a gente tem o José Paz, o José Paz já entrou? Ah, a gente está ajeitando o José Paz ali com a escalação do São Paulo. Vamos ler a escalação do São Paulo aqui? Ah, o José Paz vai falar? Ah, está colocando na tela, por isso. Fala, pode comentar. Ah, eu acho assim, legal que fizeram as pazes, tudo bem, mas muito pequeno perto do jogo, né Miller? Eu acho que a gente, o jogo é mais importante do que isso, os jogadores são mais importantes do que isso, né Miller? O que vai acontecer dentro de campo, a estratégia dos técnicos, a escalação. O Belmonte fez as pazes, se não fez as pazes com o Abel, que legal, tudo bem, deram um abraço, mas perto do que está para acontecer daqui a pouco, muito pequeno. Agora, um erro do São Paulo, eu acho, Michelle, é que tem, todo estádio tem que ter duas salas de imprensa. Eles estão fazendo. Então, mas tudo bem. Um grito, né? Até então, exatamente. Tem que acontecer o problema deles. Exatamente, primeiro tem que acontecer a tragédia para depois tomar uma providência. Não concordo com isso. Mas no Brasil as coisas são um pouco assim, né? São um pouco? Não, são sempre assim. José Paz, traz a escalação do tricolor para a gente, meu querido. Primeiro, em minha defesa, queria dizer que eu estou sem voz por causa do ar-condicionado, viu? Lá no casamento da Mariana, está bombando e o pai aqui não pode com o ar-condicionado. Mas vamos embora. São Paulo escalado com três zagueiros hoje, viu? Três zagueiros. Então, Rafael no gol. Aí os três zagueiros, Diego Costa, Arboleda e também o Alan Franco. O Igor Vinícius na direita, o Ellington na esquerda. Ali no meio, Damião Bobadilha com o Alisson, o Luciano fazendo a ligação. Lá na frente, André Silva e Caleri. Então, o time escalado aí pelo técnico Luiz Rubeldia para esse jogo de daqui a pouco. Vem, Pedrinha, vem, Pedrinha. Ó, ah, você de novo. Não é possível. Quanto que vai ser hoje? 2 a 0, dois gols de Caleri e Abel Ferreira expulso de raiva, de raiva. Você está com raiva do homem? 2 a 0, Abel Ferreira expulso, 2 a 0. Pode contar. E a galera está gritando o quê? Deixa eu ver, deixa eu ouvir. Como é que é? Mas que beleza, no Canindé eu vou fuder a... Que isso, que isso, é palavrão ao vivo, Michele. Devolvo para você. Aí quebra, né? Vai daí. Epa, Zé, opa. Eu não tinha escutado a música antes, ó. É, tem que conhecer as musiquinhas. Afeitou o ouvido e a voz, Zé. Você vê que o Zil Beldia, ele entra precavido, né? Eu não gosto de três zagueiros jogando em casa, independente do adversário. Mas aí ele não vai liberar os alas? Eu prefiro liberar o atacante do que os alas. Então, eu acho que três zagueiros contra o Palmeiras, não precisa... Até porque o Palmeiras joga com o Henrique e com o Fraco Lopes. Mas não está espelhado o time do São Paulo com o Palmeiras? Para espelhar o Palmeiras, que também faz a saída de três? Não tem nada a ver com o Zé Calmeiras. Eu acho que o grande problema é esse Alan Franco. O Alan Franco, para mim, é uma bomba relógio, uma temeridade. Eu acho que é um problema para o São Paulo. Ele é muito limitado na recuperação. Eu acho ele... Com bola no pé, ele é bom, Michele. Mas agora ele não tem recurso. Mas ele vai jogar ali no meio dos dois zagueiros. Eu acho que isso pode ser um problema. Pode ser uma... Não, ele joga do lado esquerdo, né? Ali no campinho ele foi o meio. Que é pior. Ilher, o que o São Paulo tem que fazer para ganhar no Palmeiras? Vai, dá a letra. Entra com o Ferreirinha no segundo tempo, três atacantes, e marcar em cima o Palmeiras. Não tem que ficar esperando o Palmeiras. Até porque o Palmeiras é um time o quê? É um time que alonga o time. O time do Abel é assim. É obrigado o time se alongar, porque tem um lado direito, principalmente, muito rápido. E nunca ache que já ganhou, mesmo se tiver 2 a 0. Lógico, exatamente. O Palmeiras é o time da virada. Mas, gente, tem tudo para ser um gol lá, um jogaço. Denise Campos de Toledo já está na área. Jornal da Gazeta, todo mundo preparado. Tchau, Salazar. Tchau, Miller. Fiquem agora com Luciana Magalhães e Ler Tiveira. Tchau.